JBL Internacional. Pelos caminhos que se cruzam, somente os laços unem destinos. JBL Internacional. Com a missão de transportar passageiros com alta qualidade, segurança e tranquilidade em todas as viagens. JBL Internacional. Com a equipe de colaboradores extremamente qualificada. Profissionais com larga experiência em viagens municipais, estaduais, interestaduais e internacionais. Treinada sempre para melhor atender você.